A Boiada Eu no corte já estou No corte da ingratidão Que o senhor me preparou Com muita dor e tristeza Vou levando esta Boiada Se a dor ocupasse espaço Não cabia nessa estrada Vai Boiada Deixando poeira pra trás Eu vou por você Boiada Eu vou e não volto mais Nesta Boiada vai Boi Que puxa o carro e arado Sofreu debaixo de canga Sem receber ordenado Eu também sofri na unha Que o senhor muito malvado Que a custa do meu suor Tesouro ele tem guardado Vai Boiada Vai Boiada Em cima de um arreio Esperando a recompensa Que até agora não veio Boiada Boiadeiro e Boiada São dois filhos de ninguém Nas mãos de um senhor malvado Boiadeiro Boiadeiro é Boi também Vai Boiadeiro Vai Boiada Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite